O serviço no Mais Leite, no IPRV, é toda uma política, né? Questão de pastagem, cuidado, manejo, tratamentos de leite, né? Higienização de ordenha, todo manejo geral, né? Quer dizer, cuidado geral do animal, pastorear. Então nós temos tratamento ali, acompanhamento dos animais na lida, no campo. E quando se fala pastore, quer dizer que não é só pastorear o gado. É pastorear tudo que passa em redor, naquele funcionamento, naqueles dias de tratamento, né? Questão de pastagem, tratamento de água, o crescimento do capim, a organicidade de cerca. E tudo que precisa fazer ali, eu tenho que estar pronto, dia a dia, vendo. O estilete vai diretamente para o latim, para a escola. Alguns assentados vêm nos comprar em nossa mão aqui, para se alimentar, né? E nós temos, assim, a inteira disposição de receber essa pessoa, para poder estar levando esse consumo, para que seja essa pessoa alimentada, sem nenhum pingo de restrição de alguma coisa. Legenda por Sônia Ruberti